Tudo bem, pessoal? Rapidamente passando aqui para comentar sobre o meu artigo dessa semana na Veja, vou tratar de um tema que aparentemente é meio árido, que é a reforma tributária, mas eu tento abordar ele do ponto de vista do que o país projetou originalmente com a reforma, ou seja, a simplificação do regime tributário, a tentativa de tornar o sistema mais igual para todo mundo, diminuir contencioso jurídico, acabar com a cumulatividade, ou seja, muitos méritos que a gente vê desde o início, nesse longo debate da reforma tributária, para corrigir um sistema que é um dos maiores problemas da economia brasileira. Quando ainda existia lá o Doing Business do Banco Mundial, aquele ranking, sempre me lembro que eu vi o sistema tributário brasileiro como o centésimo, octagésimo, sexto pior do mundo, praticamente melhor do que cinco ou seis economias que eram ranqueadas pelo Banco Mundial. Então não há nenhuma dúvida da necessidade de fazer a reforma tributária e o mérito dessa migração para o novo sistema. O problema é quando vai para o Congresso, você vê a máquina da política e a máquina dos lobbies empresariais funcionando com um enorme risco, transformar uma ótima ideia numa ideia nem tão boa assim, ou na verdade uma espécie de emenda que fica pior do que o soneto. Você tem lá coisas muito estranhas. Primeiro, 25 setores conseguindo regimes especiais ou descontos de 60% ou 30% em relação à chamada tarifa padrão, a tarifa geral que a gente não sabe nem quanto e vai ser porque afinal de contas não há esse cálculo econômico. Então vamos lá, desde os táxis que conseguem isenção total de imposto no futuro IVA brasileiro, até a cesta básica estendida, ninguém sabe o que é exatamente, não é a cesta básica, mas é a cesta básica estendida, até os profissionais liberais, na verdade os grandes escritórios na área de engenharia, auditoria, advocacia, escritórios médicos que vão pagar uma tarifa especial de 70%, até N setores que vão combustíveis, setor financeiro, até coisas que são conceitos muito interessantes, mas muito abertos, como por exemplo a economia circular, projetos que têm sustentabilidade ambiental, o projeto de recuperação de áreas urbanas críticas ou de valor histórico, tudo que é, digamos assim, generoso e que há razões ponto a ponto em cada uma dessas demandas, mas vamos lá, o conjunto delas todas, ou seja, a ação coletiva, faz com que uma alíquota geral, que poderia ser 21%, 22%, vá, sei lá, 27%, 28%, alguns falam, Felipe Salto, por exemplo, outros economistas falam 30% ou mais de uma alíquota, vai gerar uma lógica muito estranha, ou seja, quem tinha lobby, ou seja, os setores organizados da economia vão ao Congresso, conseguem uma tarifa especial, conseguem um enorme desconto, conseguem um regime especial e os desorganizados, que eu chamo de sem lobby, pagam a conta. Então, boa parte da simplificação que a gente queria com a reforma tributária, acaba meio que escorrendo pelo ralo, e a colcha de retalhos, a gente parece que começa a recosturar ao fazer o próprio desenho do novo modelo tributário brasileiro. Acho que não era bem o que se pretendia com a ideia original da reforma. Acho que o país, no fundo, tem que se fazer uma pergunta, será que a gente não podia fazer melhor isso? Será que o nosso sistema político não é, no fundo, muito vulnerável ao lobby político? Essas coisas todas eu discuto no artigo, fica aqui o convite para a leitura de todos, e semana que vem eu volto aqui. Grande abraço.